Esse é o Capso e nós vamos falar agora dos candidatos do Lula para o STF. Vocês sabem, a Rosa Weber vai sair do STF agora em outubro, se não me engano, e com isso vai abrir mais uma vaga no STF para o Lula preencher. E tinha muita gente querendo que ele indicasse uma outra mulher, até uma mulher negra e coisa e tal, mas parece que vai ser só política mesmo. A gente pode acusar o Lula de muita coisa, mas o bicho é um ser político. O cara sabe se virar na política bem. Olha só a justificativa que ele está dando para escolher um outro candidato absurdamente político. Ele quer evitar mais um conservador depois do Zanin. Que história é essa? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias lá, usando o arroba Ancapsubot lá no Twitter. Agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Você sabe, eu estou sem o meu sistema aqui, eu não consigo ainda acreditar as pessoas, mas eu continuo agradecendo a todo mundo também. E vai voltar o sistema, daqui a pouquinho volta. Assim que eu voltar lá para o Rio eu dou um jeito de resolver isso. Pois bem, olha que coisa. Vocês sabem que o Lula só vai conseguir indicar nesse mandato dele duas cadeiras do STF. A menos que aconteça algum acidente, que algum ministro morra ou peça aposentadoria precoce. Ele já substituiu o Lewandowski, colocou o Zanin, que é o advogado dele. E agora ele tem mais uma cadeira para substituir, que é a cadeira da Rosa Weber. Então a Rosa Weber está se aposentando agora em outubro, ele vai indicar ela. Não tem nenhum outro ministro que vai se aposentar até o final deste mandato agora do Lula. Quem se eleger em 2026 vai poder indicar mais três ministros do Supremo. Mas enfim, a grande coisa é a seguinte, o Lula indicou o Zanin e estava todo mundo tranquilo e coisa e tal, porque a outra vaga ia ser de alguém que o pessoal queria, eles queriam uma mulher negra, queriam que o Lula fizesse toda a promessa dele de identidade, de grupo identitário. Não, porque temos que dar direitos iguais a homens e mulheres e coisa e tal. E a situação é a seguinte, o STF hoje tem duas mulheres, duas juízas, a Carmen Lúcia e a Rosa Weber. A Rosa Weber se aposentando, uma vez que o Lula vai botar um homem no lugar dela, vai ficar só com uma mulher. E ela sai também no próximo mandato, quem entrar em 2026. Enfim, o pessoal estava pressionando muito o Lula para botar uma mulher e coisa e tal. E aí agora, olha a desculpa que o Lula falou. O Lula sempre quis, o Lula entrou nesse mandato querendo ajudar o pessoal que ficou do lado dele e querendo punir quem ficou contra ele. Nada mais interessa ao Lula. Ele quer ajudar os amiguinhos dele da América Latina, por quê? Porque ficaram do lado dele. Ele quer prejudicar o Moro, quer prejudicar o Dallagnol, quer prejudicar um monte de gente. Por quê? Porque ficou contra ele. quer punir o povo brasileiro com uma inflação alta, com uma economia quebrada. Isso faz parte da punição. Você achou que não era de propósito? Você achou que o Lula estava querendo fazer a coisa certa e sem querer estava dando errado? Não, é de propósito. O Lula quer quebrar a economia brasileira porque ele quer punir o brasileiro que ousou ficar contra ele, que ousou fazer passeatas contra o Lula, pedindo o Lula na cadeia e coisa e tal. Não pode. Tem que punir esse pessoal. O Lula voltou para punir essas pessoas. Então, desde o início, o Lula queria botar alguém amigo dele na outra vaga do STF também. O principal objetivo do Lula aqui são duas coisas. Primeiro, ajudar os amiguinhos dele, botando no STF, premiando quem ficou do lado dele. Mas mais do que isso, ter a garantia de que ele nunca mais vai ser preso. Por quê? Porque agora tem um monte de amigo dele no STF. Tem gente ali que é do coração mesmo. E aí, meu amigo, qualquer chance de prenderem ele novamente não existe mais. O pessoal vai dar um jeito. Apesar de que o STF antes já deu um jeito de descondenar o Lula também, que foi um absurdo completo. Mas, enfim, é isso que o Lula quer. Então, a gente sabia que ele queria botar um homem nesse caso. Aí, qual que foi o truque que eles fizeram? Zanin, olha só, tem umas votações aí que já tá tudo decidido. A votação do caso de grupos de equiparar homofobia com racismo, a votação da descriminalização das drogas. Tudo já tava decidido. Mas, olha só, Zanin, faz o seguinte. Vota contra esse negócio pra gente poder dizer que você é conservador. Eu avisei isso. Eu falei, isso é natural. Um monte de juiz já fez isso nos primeiros julgamentos, depois que é empossado, votar contra a corrente política que ele fez pra mostrar a independência. Mas, tipicamente, fazem isso em julgamentos que já estão decididos. Você quer ver um outro caso? O próprio Fachin. Quando o Fachin foi nomeado pro STF, muita gente ficou com o pé atrás, porque o Fachin era advogado do MST, da esquerda, não sei o que lá. Quando o Fachin entrou, o primeiro julgamento dele, ele julgou contra a Dilma. Ele julgou contra a Dilma no caso lá do impeachment dela. Você pode falar, caramba, que absurdo. Como é que o cara acabou de ser nomeado pela Dilma? Vai lá e vota contra ela? Pois é, era um julgamento que já tava decidido a favor da Dilma. Então, o voto dele não significou nada. Foi só pra marcar independência, pra dizer que é independente e coisa e tal. É a mesma coisa que o Zanin tá fazendo agora. E agora a gente tá percebendo que eles tão usando isso pra convencer a esquerda a aceitar o nome que o Lula quer. A esquerda tá... Esse lado dá pra ser engraçado, né? Porque a gente da direita, a gente conhece, a gente sabe que o Lula é um idiota, que ele não quer nada com nada. O Lula não é um esquerdista. O Lula é um aproveitador, ele é um corrupto. Antes de tudo, esse papo de achar que o Lula é de esquerda, o Lula é um grande esquerdista, né, a favor das minorias e coisa e tal. Não. O Lula usa o que for preciso usar pra ganhar poder e pra roubar dinheiro. Depois, foda-se o resto. Não tá nem aí pra nada. O pessoal da esquerda tá ainda iludido com essa história de que não, o Lula é o progressista. Lula a favor das minorias e coisa e tal. Olha só. Pra engambelar esse pessoal da esquerda, agora ele tá dizendo não, porque a gente não pode botar um nome conservador e coisa e tal. Então, porra, olha só, isso é uma desculpa mais furada que nota de três reais, meu amigo. Porque para pra pensar. É lógico que se o Lula fosse escolher uma mulher negra pro STF, ele ia escolher uma mulher lá dos movimentos sociais, lá da esquerda, profundamente esquerdista. Não tem nenhum risco de colocar mais um conservador lá. Ao contrário, eu diria que tem o risco desses dois caras aqui serem conservadores. Porque, meu amigo, é o que eu falo pra vocês, o Lula não tá nem aí pra política. O Lula quer dinheiro, ele quer corrupção, ele quer roubar. É dinheiro e poder. É o que o Lula quer. Ele não tá nem aí pra ideologia de nada. Então, o risco grande é esse. Ele já falou aqui, a escolha já tá entre dois aqui. Jorge Bessias. O Bessias da carta, você lembra que a Dilma falou? Bessias tá indo aí entregar um papel pra você usar, se te chamar. Gente, isso foi um escândalo isso na época, cara. Como é que as pessoas não se tocam nisso? O cara que foi de motoboy no aeroporto entregar o papel pro Lula, né? O que que era o papel? Era a nomeação do Lula como ministro do governo Dilma. O papel era pro Lula guardar. Se a Polícia Federal batesse na porta do Lula, o Lula mostrava o papel dizendo que ele tava, ele era ministro. Ele nomeou ministro, não posso ser preso. Isso aconteceu no Brasil, cara. Um presidente criou um cargo de ministro, de nomeação de ministro fake. E mandou esse cara, que é o Bessias, entregar no aeroporto pro Lula pra ser uma salvaguarda do Lula, evitar a prisão do Lula na época, né? Olha o absurdo que foi isso. Então tá entre o Bessias e o Bruno Dantas, que é do TCU, que também ajudou o Lula pra caramba. Esse caso todo das joias do Bolsonaro, isso não saiu do nada lá no TCU, né? Evidentemente que o pessoal lá tem a mãozinha lá dos esquerdistas lá no TCU pra ajudar esse tipo de coisa. Enfim, eu tô achando divertidíssimo isso daqui. Por quê? Porque eu já esperava que ia ser uma merda qualquer coisa que o Lula indicasse. Então não tô nem aí com a indicação dele. Não tem como ser pior do que a Rosa Weber, né? Não tem como ser pior do que o Lewandowski. Então faz pouca diferença. Agora, a esquerda, cara, o pessoal da esquerda tá sendo engrupido lindamente pelo Lula, cara. Não, temos que evitar mais um conservador. Porra, você quer evitar um conservador, tu chama alguém que seja de movimento social, que seja de esquerda e coisa e tal. Ah, não, vou chamar um amigo meu aqui. De novo, porque o Zanin era um amigo do Lula, né? É o advogado do Lula de novo. O fato é esse. O que o Lula quer é botar os amigos dele no STF. Não é isso daí. O ponto final é isso. E a esquerda tá sendo lindamente engrupida. Não, porque Lula se preocupa com as mulheres. Lula se preocupa com os negros, com os LGBT e não sei o que lá. Não. Cara, Lula só se preocupa com o bolso dele, encher o bolso dele, arrumar poder pra ele, pros amigos e mais nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto